Bom, o que foi a crise de 1997? Por que ela é pouco falada? E o que os tigres asiáticos tem a ver com isso? Descubra logo mais depois da vinheta. Bom, eu iniciei aqui uma série de vídeos sobre o desenvolvimento dos principais países asiáticos. Então, convido você a vir assistir esse vídeo sobre o Wild 6, que faz aí um paralelo entre a série e a Coreia do Sul, pautando sobre as questões socioeconômicas. E também esse vídeo sobre Taiwan. Descubra como a pequena ilha formosa se transformou em um exemplo de desenvolvimento. Mas, no vídeo de hoje, eu vou explicar sobre como esse e outros países, que pareciam ser uma fonte de prosperidade econômica, simplesmente, de uma hora para outra, passaram a ver suas economias se capotarem. E tudo começa na Tailândia, quando o país se ver obrigado a desvalorizar sua moeda, gerando assim um efeito cascata. Bom, a Tailândia, assim como Taiwan e Coreia do Sul, passou por um longo período de progressão nas décadas de 50 e 60. Tá, teve ali um pequeno declínio na década de 70, mas iniciaram o processo de recuperação na década de 80, gerando picos de um PIB que, inclusive, chegava a beirar os dois dígitos. E isso foi perdurando até a década de 90. Cabe ressaltar aqui que a Tailândia, dentre os principais tigres asiáticos, era a que tinha maior concentração de renda, estando listado entre os cinco países mais desiguais do mundo. Bom, a Tailândia era um país com uma estrutura econômica muito frágil. Tinha um câmbio que era ligado ao dólar e havia criado uma dívida que foi gerada, principalmente, para fomentar pesados investimentos. Isso, claro, em décadas anteriores. Paralelo a isso, nós tínhamos uma China que já vinha em um ritmo acelerado de crescimento. Mas o que a China tem a ver com isso? Cheguei aqui e botei a China do nada. Bom, a China passou a oferecer uma mão de obra mais barata, através dos baixos salários. Isso acabou inviabilizando qualquer tipo de concorrência com relação aos demais países. E a solução encontrada pela Tailândia foi desvalorizar a sua moeda. Então, o que era para ser uma ação espontânea, acabou por se tornar obrigatória devido ao ataque de especuladores. E o que é isso, esse ataque de especuladores? Isso geralmente ocorre quando há um grupo de especuladores estrangeiros que dispõem informações que acabam os levando a crer que a desvalorização daquela moeda poderia vir a gerar lucros. Então, eles passam a comprar dólares no mercado de câmbio de determinado país. Aí, se aplica a lei da oferta e da demanda. Então, o dólar se valoriza mais, ele passa a ter uma procura maior e a moeda local passa a se desvalorizar. Ou seja, os caras estão um pouco se fodendo para as consequências. A verdade é essa. E a ideia aqui é justamente gerar o maior lucro possível. Para eles é apenas uma forma de tentar defender os seus investimentos. Mas a Tailândia, como eu falei anteriormente, estava ali à mercê de tal situação. Por quê? Porque a sua estrutura econômica era muito fragilizada. As consequências disso foram desemprego brutal, redução do poder de compra da população, passou-se a ter um câmbio flutuante, tivemos também fuga de capitais, assim como forte inflação, fechamento de fábricas e, em consequência, também redução da produção que acabou agravando ainda mais a crise. Claro que isso não ficou restrito apenas à Tailândia, tá? Outros países também começaram a desvalorizar sua moeda e passaram a ver as suas economias entrando em um ritmo muito mais lento de crescimento. Alguns, por exemplo, como Taiwan, Intonésia, Coreia do Sul, tiveram, inclusive, que recorrer ao FMI. Então, cara, a crise foi tão grave que os seus efeitos perduraram por anos, afetando, inclusive, outros países como a Rússia, que também foi alvo de ataques especulativos que acabou gerando aí na época, inclusive, que ficou conhecido como a moratória russa. Ou seja, a moratória se resume, basicamente, na interrupção de pagamentos externos, até que haja uma renegociação da dívida externa. Até então, nós tivemos o colapso da Bolsa Rússia, que agravou ainda mais a situação e afetou vários mercados externos. Tivemos também o Japão, que entra em recessão pela primeira vez depois de passar mais de duas décadas. E no meio dessa onda toda de países afetados, por outro lado, a gente vê uma China que passa a captar toda a cadeia de produção eletrônica dos países que compunham ali o bloco dos tigres asiáticos. Foi um país que, mesmo diante da crise, conseguiu ali manter a sua moeda local bastante forte perante ao dólar e com uma forte barreira ao capital externo. Ou seja, isso acaba permitindo que esse capital exerça poder, mas, claro, evidente, de uma maneira bastante limitada, que possibilita que eles sofram menos com esses tais ataques especulativos. Então, como vocês podem ver, o negócio foi brabo. Não foi apenas uma, mas várias condições que levaram a uma das maiores crises econômicas mundiais. Claro, que iremos falar mais sobre esse tema nos próximos vídeos. Beleza? Então aguardo você até lá. Forte abraço. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL